Projeto do Instituto de Cardiologia vai abrir mais de mil leitos hospitalares na região metropolitana. Emergência do Hospital Centenário de São Leopoldo reabre após três dias fechado por superlotação. Ações educativas tentam diminuir acidentes com passageiros de ônibus em Porto Alegre. E derrota da seleção brasileira diminui venda de produtos verde e amarelo no comércio da capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A região metropolitana de Porto Alegre vai ganhar mais de mil novos leitos hospitalares. O incremento nas vagas é resultado de um projeto do Instituto de Cardiologia do Estado. Nesta manhã, foi apresentado no Instituto de Cardiologia o projeto de ampliação de mais de mil novos leitos hospitalares na região metropolitana. O superintendente-geral do Instituto e mentor da iniciativa, Alberto Beltrame, apresentou o plano. Beltrame destacou que os hospitais são complementares e constituem o último degrau de assistência à saúde. Segundo ele, o objetivo é fazer uma rede regional, construir um cinturão assistencial. Novos prédios, são prédios modulares, Alvorada, Cachorinha e Viamão são prédios exatamente iguais. São prédios de cinco andares. Cada um deles vai ter, em cada andar vai ter 60 leitos. Então, nós vamos ter 240 leitos, são 120 apartamentos, todos semiprivativos. Nós vamos colocar um alto padrão de construção. Nós não vamos construir um hospital pobre, nós estamos construindo uma alternativa rápida, barata ou de má qualidade. Nós vamos produzir hospitais com padrão ouro de hotelaria. O acordo entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Instituto de Cardiologia viabiliza o repasse de aproximadamente 124 milhões de reais por parte do Estado e de 15 milhões de reais em contrapartida do Instituto. Precisamos de indicadores, de monitoramento, de gestão de equipamentos, mas é uma aposta de que sim, essa é uma estratégia capaz de adequar a demanda para as portas e desafogar as portas de entrada. É claro que isso nunca se resolverá só com hospitais. Nós precisamos, então, por isso, transformar o sistema Unisaúde em uma rede capaz de dar resolutividade, que é as unidades básicas de saúde. E isso nós temos ampliado a capacidade de resolver os problemas com o programa dos mais médicos. Nós também temos trabalhado a outro filtro, vamos dizer assim, para as portas de entrada dos hospitais, são as UPAs. Algumas especialidades cada um dos hospitais terá, mas a sua característica é, então, uma geral e com uma especialidade de referência trabalhando em rede. O acordo define os terrenos e os projetos arquitetônicos para a construção dos quatro novos prédios que abrigarão os mil leitos. A obra deve começar no prazo de meio ano e ser concluída em 18 meses. Prevê ambientes adequados e confortáveis para os pacientes e familiares. E depois de três dias fechado devido à superlotação, reabriu na madrugada, nesta madrugada, a emergência do Hospital Centenário em São Leopoldo. Dona Maria reclama da demora para atendimento no hospital e postos de saúde da cidade. Quando lá da Campina, da Vicentina, lá é o seguinte, tu tira uma ficha, tu leva um mês, dois para ser atendida, né? Quando ele não extravia as fichas lá dentro. Porque às vezes nem plantão não tem. Porque tem poucos médicos, né? E aí o atendimento é pouco, porque um médico só para um monte de gente, né? Mas nessa época agora, né? Época complicada. O aumento no número de pacientes com doenças pulmonares durante o inverno é o principal motivo para a superlotação no Hospital Centenário. Na segunda-feira, a emergência do hospital precisou ser fechada. O local, que conta com 21 leitos para atendimento adulto e infantil, abrigava 62 pessoas. Hoje, a situação está normalizada. São 20 pacientes internados. Além do número limitado de vagas para atender a demanda, também existe um déficit de profissionais. Temos um grupo até considerado grande pela situação real, mas a demanda é muito grande até o período sazonal. Muito frio, calor. Então as doenças pulmonares têm acontecido muito, tanto em crianças como adultos. E outros tipos de patologias que podem ser atendidas. Por isso, a orientação é que as pessoas procurem também os centros de saúde. São Leopoldo conta com duas unidades 24 horas e outras duas que funcionam 12 horas por dia. Ainda assim, o fluxo de pacientes é intenso. Neste centro de saúde, localizado no bairro Feitoria, são realizados 3.300 atendimentos por mês. E a sala de triagem está sempre cheia. Claro que existem situações muito, muito graves que devem ser levadas totalmente ao Hospital Centenário. Mas às vezes uma dor de barriga, até um infarto, eu já estou sendo bem radical, até um infarto pode vir totalmente aqui para os centros de saúde que serão bem atendidos. E depois, se houver necessidade, serão levados até o Hospital Centenário. A Secretaria da Agricultura solicitou ao Ministério da Agricultura o reconhecimento do Rio Grande do Sul como área livre de peste suína clássica. Os critérios para este tipo de status foram estabelecidos recentemente pela Organização Mundial de Saúde Animal. Se o pedido for aceito, o Estado, juntamente com Santa Catarina e Paraná, poderão ser os primeiros no mundo a receber o certificado. E além de tirar o Brasil da Copa do Mundo, a derrota por 7 a 1 frente à Alemanha, derrubou também as vendas de artigos da seleção. Mesmo em liquidação, não há mais compradores para os produtos nas cores verde e amarelo no comércio da capital. Faltando três dias para o encerramento da Copa, as lojas já estão retirando a decoração alusiva ao Mundial e liquidando produtos. O preço das camisetas das seleções eliminadas da Copa baixou cerca de 50%. No próximo sábado, haverá o jogo do Brasil contra a Holanda e a expectativa é de que na próxima semana as camisas verde e amarelo também entrem em promoção. Depois que o Brasil foi derrotado pela Alemanha por 7 a 1, o comércio de itens em verde e amarelo parou de vez em algumas bancas do Centro Popular de Compras. O que vem garantindo alguma movimentação nas vendas são as camisas oficiais da Argentina, que disputa a final da Copa contra a Alemanha neste domingo. A peça vem sendo uma das mais procuradas. Bem antes já estava comprando, pessoal da Argentina principalmente. A Alemanha saiu tudo agora, quando ganhou do Brasil já saiu o que tinha em casa. Mas se não for pela vitória, os bons preços podem ser um ótimo motivo para os brasileiros adquirirem artigos nas cores da seleção canarinho. Vou tentar levar uma. Se for boa, vou levar. E a CPI da Energia Elétrica terminou sem quórum para a votação do relatório final. Apenas seis dos doze titulares da comissão participaram hoje da última reunião na Assembleia Legislativa. O texto aponta deficiências no setor de distribuição e sugestões referentes à autonomia da Agergs junto à ANEL. Mesmo sem o status de documento oficial, cada parlamentar poderá encaminhar o relatório para os órgãos e entidades que julgar necessário. E assista no próximo bloco! Programa Ponto Popular de Trabalho oferece vagas para capacitação profissional em canoas. Programa Ponto Popular de Trabalho